Música Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado é o que estima a previsão do tempo para este final de semana em quase todo o estado. Na região metropolitana os termômetros devem variar entre 18 e 33 graus. Em Dom Pedrito, na região da Campanha, pode ter abertura de sol à tarde e no domingo, temperaturas mínimas de 17 e máximas de 29 graus. Em Jaquirana, no nordeste de Gaúcho, a previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento. Mínima de 16 graus e máxima de 24. É no espaço das máquinas da Expo Direto Cotrijal que vemos o quanto a tecnologia está aplicada ao homem do campo. Cada vez mais exatidão na aplicação de insumos e sementes, na colheita ou no trabalho diário, esta empresa é da cidade de Não Metoque, fornece equipamentos para todo o Brasil. Mas com foco especialmente nas regiões sul e centro-oeste. Nesta edição, a empresa está com um mostruário de 40 máquinas. Estas carretas granelheiras agilizam o trabalho da colheita. São para bolsos e necessidades diferentes. Tem máquina de 30 a 200 mil reais. Nesta edição, a empresa está lançando este equipamento. É um distribuidor de calcário. O sistema faz uma aplicação precisa, com exatidão e rapidez. Este distribuidor fica em torno de 240 mil reais. Começamos com prospecção. O que acontece? Como nós somos fábrica, juntamente conosco, trabalham nossos canais de distribuição, que são as revendas. As revendas estão junto conosco também em todo esse processo. O que acontece? Nós prospectamos o cliente, chamamos o cliente para dentro do stand e mostramos os diferenciais. Mas quem vende mesmo é a revenda nossa, né? O nosso parceiro que está ali, que vende junto conosco e tal. E é o que vai dar depois a primeira assistência lá fora. As vendas de máquinas agrícolas cresceram quase 11% em relação ao ano passado. E este cenário otimista movimenta toda a cadeia produtiva. Esta empresa é francesa. Com fábrica em passo fundo, a indústria trabalha com todo tipo de produtor rural. Aqui na feira, estão lançando uma semeadora específica para o pequeno e médio produtor. É uma tecnologia de ponta, ideal para quem planta em até 300 hectares. Com esse sistema de cabeças de distribuição, a gente consegue atingir uma precisão muito grande na variação das dosagens. Então, com isso, o produtor consegue economizar esse insumo e consegue, sem dúvida, aumentar a produtividade. O custo desse maquinário fica em torno de R$ 380 mil. Essa máquina está sendo comercializada especialmente nos mercados do Paraná e Rio Grande do Sul. E segundo a associação que reúne as montadoras instaladas no Brasil, a venda de máquinas agrícolas e rodoviárias em 2019 deve ultrapassar a marca das 53 mil unidades vendidas.